E aí galera da Pet Verne, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o assunto é sobre uma raça chamada Bacirhaut. O Bacirhaut é bastante tranquilo e um pouco preguiçoso. É uma raça de cão de caça útil, ágil e ativa. É capaz de seguir lebres, coelhos e fazões, pelo cheiro e de entrar nas tocas. A raça se originou no final do século XVI na França. Seu nome surgiu da palavra francesa Bas, que significa baixo. O Bacirhaut surgiu de um cruzamento anã do Broadhaut. Foi introduzido na Grã-Bretanha na segunda metade do século XIX. A rainha Alexandra, esposa de Eduardo VII, era uma entusiasta do Bacirhaut e uma frequente expositora. Em 1909, um de seus cães ganhou na exposição do Crump. Bom galera, 5 dicas sobre o Bacirhaut. Primeira dica, é uma raça esperta, sociável e de ótimo temperamento. Convive muito bem com a família e outros cães. Segunda dica, é um animal que precisa de muitos exercícios. Ele adora caminhadas no campo, onde pode vasculhar os arbustos e os bosques cerrados. Isso deixa o Bacirhaut muito feliz. Terceira dica, se forem mantidos como cães sedentários, vivendo dentro de casa, os Bacirhaut tendem a se tornar obesos e como consequência podem desenvolver artrite. Quarta dica, alguns cuidados com o Bacirhaut. Graucoma, dermatite, hipoteroidismo, displasia coxofemoral, hernia de disco e orelhas. O Bacirhaut é saudável. São raros os exemplares que apresentam doenças. Mas, para alguns criadores, é importante que façam exames preventivos para evitar algumas doenças. Quinta dica, altura do macho de 30 a 38 centímetros. A fêmea de 30 a 34 centímetros. Idade de 12 a 15 anos. Peso, o macho de 29 a 33 quilos. A fêmea de 28 a 30 quilos. Quem maltrata um animal é alguém quem não aprendeu a amar. Bom galera, gostou do meu vídeo? Clique em gostei, compartilhe, dê o seu joinha, inscreva-se no meu canal. Acesse o meu canal do Youtube e veja as mais dicas sobre o seu pet. Obrigado. Obrigado. Obrigado.